O retorno de passagem de hoje foi um dia que valeu muito a pena. Eu aprendi muito sobre a metodologia dos professores, sobre a personalidade deles em geral. Eu estou bem ansiosa para o ensino médio, principalmente por conta desse momento que a gente está tendo agora. Por ver que os professores estão muito animados em conhecer a gente, principalmente pelas experiências que a gente está tendo nos laboratórios, em vivenciar um pouco de como seriam as nossas próximas aulas, a dinâmica. E está sendo tudo muito incrível.